blockchain. Por que é que continua em vigor a segurança em BGP? Lembrando que BGP é um protocolo de roteamento da internet. Da mesma forma que o mapa de roteamento, BGP oferece a rota mais eficaz e direta para chegar ao destino, garantindo a conectividade entre sistemas autônomos por meio do anúncio de rotas ao destino. Há casos nos quais, involuntariamente ou de forma maliciosa, essas rotas são desviadas para outros destinos, interrompendo o serviço de internet em forma de DOS, roubo de rotas ou road hijacking. O objetivo deste trabalho técnico é contribuir para a segurança no roteamento externo do protocolo BGP por meio da validação do caminho ao destino, desenvolvemos um contrato inteligente que possa ser aplicável a soluções baseadas em blockchain. Quais são as maiores vulnerabilidades do BGP? A vulnerabilidade BGP na camada de transporte TCP, também a vulnerabilidade no message update, que é a principal que tem os prefixos IP e os prefixos rotas como origem, caminho e destino, entre outros. Todos eles são vulnerabilidades para serem usados maliciosamente por hackers ou por erro, por operadores de rede. O que é o roubo de rotas? Desculpa, é o caso malicioso no qual, propositadamente, se altera a direção do caminho do tráfego que vai para um black hole, de forma que a rede não possa convergir ou desviá-lo para um outro site para extrair informações confidenciais dos usuários. Um exemplo de desvio de rotas acidentes foi o caso do Paquistão, onde o governo do Paquistão, em 2008, tentou censurar o YouTube dentro de Paquistão, mudando as rotas de BGP de YouTube, anunciando-as como próprias, resultando que todas as buscas para YouTube foram redirecionadas para a Paquistão Telecom, provocando uma hora de bloqueio do YouTube e uma saturação do ISP provedor. Outro caso foi em 2018, um caso propositado de roubo de rotas por um russo que anunciou prefixos pertencentes aos servidores de TNS da Amazon. O objetivo foi roubar criptomoedas do wallet quando os usuários acessavam um site falso controlado pelos hackers, que roubaram 150 mil dólares em criptomoedas e também os donos colaterais para Instagram e duas horas que levou para resolver o problema. Quais são as soluções que se deram para esses problemas? Há propostas como filtragem de prefixos, proteção da seção de TCP e BGP, criptografia simétrica e simétrica, onde surgem dois normas do IETF com RPKI e BGP-SEC. Todos esses temas têm em comum a desvantagem de que nenhum vai conseguir uma adoção generalizada, apresentando também complexidade na configuração e potenciais problemas de segurança se forem adotados de forma parcial. Só a RPKI conseguiu maior divulgação, mas sua adoção está muito devagar por falta da confiança de uma entidade centralizadora. As baseadas em blockchain, como BGP-Coin, IP-Chain, Routchain, BRM, garantem também outro tipo de segurança. Por que é interessante a tecnologia blockchain para resolver esses problemas? Porque é muito semelhante à internet, à rede da internet e blockchain são muito similares. Ambas são sistemas destruídos de sistemas autônomos e de nós, respectivamente. O objetivo da internet é a conectividade. E do blockchain ter um registro da informação que seja auditável. As diferenças é o sistema de confiança, BGP se baseia na confiança mútua entre os sistemas autônomos e o blockchain no consenso, seguindo regras estritas do algoritmo. Mas a principal diferença é na estrutura hierárquica que dá segurança BGP, que é RPKI, com as potenciais arbitrariedades de uma autoridade central. Enquanto que o blockchain tem uma administração descentralizada por todos os participantes da rede de pares. Então, como é a proposta do trabalho? A proposta se baseia em BGP com repositórios do GitHub e do Mac and Branch. Ambos os trabalhos estão baseados na autenticação da origem das rotas. Neste trabalho, demos um passo além e incluímos a validação da rota no destino, com o principal objetivo de conseguir um certo desenvolvimento de contratos inteligentes. A estratégia está composta por três partes, uma geração de certificados digitais, dois, serviço de validação de recursos à internet, incluindo a assinatura digital das transações. Para a geração de certificados digitais, o diagrama de sequências mostra que no início é feito por um RIR com a autoridade hierárquica na internet, entregando um contrato inteligente que possibilite fazer as transações no blockchain. O primeiro passo tem o certificado de owner do sistema autônomo, depois gera-se o certificado final e depois o ROA do prefixo, acrescentando a assinatura digital. Depois temos uma captura de tela do contrato em Remix com os diferentes certificados. Do lado esquerdo temos os registros mostrando os certificados com os campos e depois estão os campos preenchidos, como exemplo, com o valor do endereço IP. No caso do ROA, o certificado de prefixo também são necessários os dados da assinatura digital. O diagrama de sequências da assinatura digital mostra que tem duas fases na assinatura, on-chain e off-chain. On-chain, temos o hash da mensagem, que é o ACN mais o prefixo, depois o hash é assinado usando o KKK256 para que a assinatura possa ser reconhecida como assinatura ethereum. Off-chain é assinado o hash da mensagem usando a conta da MetaMask e a verificação se faz comparando ambas as assinaturas que devem ser idênticas se não houver alteração de algum dos estados. A implementação correspondente em Remix, a gente vê no hash da mensagem com 256, KKK256 depois é assinado com o endereço do MetaMask e são comparadas ambas as assinaturas para determinar a coincidência. Finalmente, temos o anúncio de BGP, que se registra na blockchain. Vemos o diagrama da sequência e a validação dos recursos. O ASNEX, que registra seu anúncio, e o ASN genérico faz uma consulta da blockchain para validar um anúncio recebido. Neste caso, é preciso que o genérico que seja registrado na blockchain. A consulta dos registros também pode ser feita pelo operador do router de borda para verificar os dados de roteamento e eventualmente recuperar as configurações a partir da blockchain. A implementação correspondente em Remix, vemos aqui o anúncio de BGP e validação dos recursos e também o serviço de validação na blockchain, onde podemos consultar o owner dando um prefixo ou consultar os prefixos que tenham determinado ASN. Concluindo, a blockchain oferece segurança de BGP, arquitetura descentralizada e também a imutabilidade das ações registradamente e praticamente incorrutível. A estratégia proposta é usar um smart contract entregue por um RIR e registrá-lo na blockchain, o que possibilita registrar e certificar recursos ASNs, prefixos, anúncios BGP, verificar recursos e também recuperar a configuração dos routers de borda do próprio AS. As futuras melhorias é otimizar o uso do blockchain, avaliar a segurança do sistema e também procurar estratégias de armazenamento na blockchain para permitir o crescimento deste sistema na internet. Muito obrigada por sua atenção. Se tiverem perguntas, ficamos em contato. Muito obrigada, Graciela, por sua apresentação. Temos um tempo para perguntas da audiência. Temos uma pergunta remota. A apresentadora está conectada remotamente, então poderá responder. É uma pergunta de Azael Fernandes. Quanto mais energia ou recursos são necessários com a solução proposta? Boa tarde a todos os participantes. Neste caso particular, neste teste inicial de contrato inteligente, não avaliamos isso, mas se procura com o blockchain da LACNIC, porque é muito interessante para usá-lo para estes casos onde se usa Ethereum e não se usa, já deixou de ser usado a forma de Profound Work. Se usa o State, neste caso, otimiza o uso de recursos e não estamos ouvindo. E não sei se isso responde a pergunta. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigado, Graciela, pela excelente apresentação. E obrigado pelo trabalho proposto ao FTE. Uma salva de palmas para a Graciela. Eu que agradeço. Boa tarde. Continuamos com o nosso bloco de apresentação.